Hoje o baile tá lá, tá tão agitado Acolorido, grave, tenho o paredão Toma que toma que toma que toma que toma Hoje o baile tá lá, tá tão agitado Acolorido, grave, tenho o paredão Tom, do, do… O que toma que discurso o Baile da Luta Tom, a gente…